E aí seus caras de cavalo, como que cês tão? Seguinte, rapaziada, eu vim trazer um vídeo pra vocês hoje aí do nosso mais novo Regedit O Regedit Supremo, mano, esse aqui tá escroto, velho Esse Regedit tá escroto, é ridículo isso, mano, chega a ser ridículo Chega a ser ridículo, velho E... aí eu vim trazer algumas kills aí pra vocês verem, mano, como que ele tá funcionando Tem kill aí que ele puxa meio que, entre aspas, óbvio, porque Regedit não puxa a mira pra cabeça Mas, entre aspas, ali, tinha algumas situações que tinha dois players perto, um do outro ali Eu atiro, mato um e automaticamente a mira puxa pra cabeça do outro Então essa é alguma das características do nosso novo Regedit E também trouxe umas partidas de x1 dos crias aí do membro da nossa equipe, o Caçadinho Vou deixar no primeiro comentário do vídeo também o link do canal do Caçadinho Então todo mundo passa lá, se inscreve no canal dele Que a gente vai fazer um sorteio lá do Regedit Supremo pra vocês lá no canal do Caçadinho Então cês tem que ir lá no canal dele e se inscrever Vou deixar também no final do vídeo, mano, alguns esclarecimentos E tirar algumas dúvidas de vocês, falar um pouco melhor a respeito do nosso trabalho aí Se você tiver interesse em saber como funciona melhor o nosso trabalho de ajuste de sensibilidade Otimização pra ganho de FPS, enfim No geral, é só assistir o vídeo até o final, que no final eu falo um pouco melhor pra vocês Beleza? Tamo junto é nóis, fiquem com o vídeo aí, troca É um além da mim, mano É um além da mim, mano E aí, tchau! E aí, tchau! É uma bye when you hurt My head full of steam I got lucid dreams I make movie scenes It's not new to me Gret gonna turn like screen He got my enemy My heat got entropy It's all just chemistry Lemonade sipping I was in class trying to get my wishes Girl on my plate so I had a clean dishes Dude I'ma do this I just had that feeling You ain't gonna live like me These heights be too frightening They're kidding me too trifling Don't like love only do the flings O que é isso? 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 O que é isso?